Motivação para a morte do empresário ainda é desconhecida. Marcelo de Oliveira Dias, de 44 anos, estava acompanhado da filha, de 4 anos. Eles estavam no estacionamento de um supermercado, quando dois homens desceram de um carro branco e abriram fogo. Foram pelo menos 12 tiros na direção do alvo, que morreu no local. A menina foi balhada no pescoço e levada para o hospital de pronto-socorro. O crime da Atena aconteceu em plena luz do dia, por volta das 6 da tarde. O estacionamento, onde Marcelo foi assassinado, fica em uma das principais avenidas aqui de Porto Alegre. Mais uma demonstração de força e ousadia de bandidos na capital gaúcha, que vive uma onda de violência que parece não ter fim. A gente sai com a esperança de voltar e estar com todos os seus objetos e principalmente segurança. A violência está disseminada por todo o país, mas Porto Alegre está uma coisa absurda, absurda mesmo. Tiroteio da forma como ocorreu ontem aqui, um pai de família morrer, a filha de 4 anos, o pai morreu nos braços dela. Em agosto, a representante comercial Cristine Fonseca Fagundes, de 44 anos, foi assassinada em frente aos filhos, quando saía da escola onde eles estudam. No mês passado, o jovem Marlon Roldão, de 18 anos, foi executado no saguão do aeroporto internacional Salgado Filho.